Boletim do Cruzeiro, oferecimento Barulho Centro Automotivo e Laboratório Santa Cecília Abraço pra você que nos acompanha aqui pelo Lavras TV, estou chegando com as informações do Cruzeiro nesta sexta-feira Dia no qual a equipe Celeste fechou a preparação para enfrentar o Cuiabá amanhã 9 da noite na Arena Pantanal E logo após o treinamento de hoje, o técnico Zé Ricardo divulgou a lista de relacionados com novidades Matheus Pereira está de volta como era esperado, recuperado de lesão após mais de dois meses Se recuperando de uma lesão ligamentar no joelho e além do Matheus Pereira, que inclusive é cotado para ser titular Zé Ricardo convocou para esse jogo dois atletas do Sub-20, os atacantes João Pedro e Juan Índio Juan Índio, que é até um dos destaques da categoria há algum tempo, vem treinando com um time profissional Então é uma lista com algumas modificações, Gilberto por exemplo fica de fora a princípio por opção técnica Cruzeiro não divulgou se há alguma lesão envolvendo o Gilberto, mas ele fica de fora desta lista também E é bom a gente lembrar que o Cruzeiro tem três atletas suspensos para esta partida Os volantes Matheus Justa e Fernando Henrique, além do atacante Bruno Rodrigues Wesley Gasolina, que assim como Matheus Pereira também foi liberado para voltar aos treinamentos Ainda não volta mais cautela, até porque ele não atua desde fevereiro Vamos tentar desenhar então o provável Cruzeiro para esse jogo de amanhã A dúvida primeira é com relação ao substituto de Matheus Justa Felipe Machado, Lucas Oliveira, os dois brigam por posição Ao lado dele o Lucas Silva, mais à frente muito provavelmente o Matheus Pereira Mas vamos colocar o Matheus Vital também disputando essa posição Na frente, Nicão, Arthur Gomes e Wesley Esse o provável Cruzeiro para enfrentar o Cuiabá amanhã fora de casa Jogo importante, Cruzeiro ao 15º colocado Se vencer sobe para a 11ª posição Só encerrando, vamos falar aqui de sub-20 Porque o Cruzeiro ontem bateu o Coimbra por 1x0 na toca da Raposa 2 E com a derrota na ida por 2x1, a decisão do Campeonato Mineiro Sub-20 foi para os pênaltis E o Cruzeiro venceu por 4x1 Destaque para o goleiro Otávio, que pegou duas penalidades E o atacante Fernando, que mais uma vez deixou a marca e foi o autor do gol da vitória Cruzeiro conquistou o 19º título do Campeonato Mineiro Sub-20 E no próximo domingo, 11 da manhã, vai decidir a Copa do Brasil Sub-20 contra o Grêmio Mais de 5 mil ingressos já foram vendidos para a partida que vai ser disputada no Mineirão Essas as informações do Cruzeiro nesta sexta-feira Rafael Mendonça para o Labras TV Boletim do Cruzeiro Oferecimento Barulho Centro Automotivo e Laboratório Santa Cecília